Música Estamos oferecendo a partir de agora uma promoção sensacional aqui no Café Pilão por apenas 799 799 E o meu amigo Antônio de Carapicuíba, ele trabalhava de porteiro, está desempregado O que ele fez pessoal? Ele montou uma lanchonete, então ele está vendendo salgados, café, café com leite Eu vou levar para ele 10 pacotes desse Café Pilão aqui para ele trabalhar Alô Antônio, estou chegando aí com um café para você meu irmão E Deus vai te abençoar nessa nova profissão que você está fazendo um trabalho bonito É ali pertinho do Santa Terezinha, Estação Santa Terezinha pessoal Ele montou lá a sua venda, sua lanchonete e trabalha por conta Eu vou levar para ele também duas caixas desse leite aqui, leite da marca Então está aqui pessoal, a lanchonete do Antônio, ex-porteiro, aqui em Carapicuíba, na avenida aqui Perto do ponto Santa Terezinha, ele junto com a sua filha Priscila Montou aqui uma lanchonete e está dando muito resultado Eu vou começar com o Tonho agora, que está fazendo aqui já a sua contabilidade E Tonho, depois que você largou a portaria, você resolveu montar essa lanchonete O desemprego está grande no país, no Brasil, mas você teve aí uma sabedoria, né Tonho? É, eu fui abençoado por Deus, Deus do Santo, estamos levando É isso aí, eu fiquei muito contente, você tem o meu apoio, tá? O que você precisar do Hélio de Andrade, direi aí, sempre tiver dúvidas lá no Japão Passar aqui, trazer para você, porque aqui você oferece café, lanche, refrigerante, suco, sorvete Tem tudo aqui, né, Deus? Então, pessoal aí da região de Carapicuíba, vamos só fazer um lanchinho perto da estação Santa Terezinha É só vir aqui no Tonho, tomar um cafezinho, vamos ajudar esse trabalhador aqui Ó, café, tem salgado também, né? Tem máscara Tô aqui, em frente aqui, a lanchonete do Tonho e da Priscila Priscila, a lanchonete fica localizada onde? Fala aí, pessoal Na Avenida Deputada Emílio Carlos, do lado da minha casa A localização é fácil, se quiser tomar um cafezinho Só vim aqui, temos café o dia inteiro, das 4 e meia da manhã até as 6 da tarde Deus abençoe o comércio, qual é o nome do comércio? Café Delícia Café Delícia, ó o Tonho aqui, ó, grande guerreiro O Tonho! É isso aí, vamos trabalhar O Tonho tá animado hoje, hein?